Olá, eu sou o Luciano Leite com mais uma super dica para você e a dica de hoje é como nós vamos retirar a caixa, o reservatório de amaciante da Lave Seca Eco Bubbler 10 kg Bem, aqui nós vamos puxar a gaveta até ela travar você pode observar aqui dentro que tem uma trava ali bem no fundo a gente vai pressionar e puxar a gaveta ao mesmo tempo, liberando ela aqui a travinha, aqui é essa peça que segura a gaveta olha só, toda vez que eu puxo ela trava lá naquela travinha para tirar, pressiono a trava e puxo a gaveta muito fácil, vou colocar aqui, direcionar nos trilhos, aqui um trilho de cada lado superior, direcionei, agora é só empurrar, vou tirar aqui para mostrar para vocês aqui a gente vai retirar esses reservatórios e fazer a limpeza aí dessa caixinha depois a gente volta com ela já limpa, direciona no local e faz o procedimento aí em inverso direciona nos trilhos e empurra, muito fácil, beleza? até a próxima! tchau